informação da terceira maior cidade do estado de São Paulo, como é que tá a eleição por aí, tem definição, tem segundo turno, tem prefeito eleito, reeleito, conta pra gente Everton, boa noite. Oi Pedro, Thaís e Cláudio, boa noite pra vocês e pra todo mundo que tá acompanhando a rádio Bandeirantes, aqui em Campinas, interior de São Paulo, já tem definição, Dário Saad é reeleito prefeito de Campinas, viu? O resultado por aqui saiu e foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral por volta das sete e meia da noite. Aqui na cidade havia uma grande expectativa porque as urnas demoraram a chegar, elas chegaram no fórum por volta das seis horas e uma hora e meia depois da chegada das primeiras urnas, pinta então o resultado por aqui, Dário Saad, reeleito prefeito da cidade de Campinas.